A FSM saúda com entusiasmo a realização deste seminário. Por que dele sairá resoluções políticas para combater as transnacionais, a desigualdade e, sobretudo, contra a concentração de terra existente no Paraguai. A FSM saúda com a BTI, com várias organizações nacionais e internacionais. A FSM luta contra os direitos humanos, contra os direitos do sector campesino. A economia paraguai já, bueno, sufre, digamos, um modelo econômico excluyente desde há várias décadas. É, bueno, onde um sector da população se enriquece, digamos, a costa da marginação, da exclusão de grandes setores da população, principalmente campesina, indígena. E, bueno, temos um modelo econômico que gera esses contrastes, verão, muita riqueza, muito dinheiro em um sector, muita terra, muito capital e, por outro, a marginação de amplios setores. Ou a luta contra as fumigações, comunidades que se param de enfrentar os fatores e dizem, aqui não vão tirar o dinheiro. E começam a combater contra isso. E vem a polícia e o reprimem, que então multiplica a sua gente, vem mais gente a sair na casa. E nós, então, estaríamos em um estado de subdesarrollo, onde permanentemente estamos esperando a solução de outros interesses, que venham de outros interesses. De Itacru, Alto Paraná, da Coordenadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas, CONAMURI. Estamos presentes na luta por a defesa dos direitos, principalmente das mulheres. Creemos que a formação política e ideológica dos paraguayos e das paraguayas é o melhor aporte que podemos dar para poder fortalecer a luta campesina e indígena. Saludamos a luta do povo paraguayos, que vemos que é uma luta importantíssima no contexto da luta dos povos da América Latina toda. Entendemos que a luta dos povos é toda a mesma, com as características e particularidades de cada lugar. Para nós, estarmos perto de todos os processos, todos os diálogos, toda esta luta é fundamental para que a ciência não se transforme em uma pavada, mas que seja uma construção com o saber popular, com a luta popular, do conhecimento que faz falta para encontrar caminhos de justiça, de igualdade, de liberação. Vamos, companheiros, estamos aqui lutando por a vida. Em 1997 se introduce por a vida campesina, dentro de uma reunião da Organização Mundial da ONU, a FAO, o conceito de soberania alimentaria, que aparte do que disseram as companheiras, do direito a elegir o que vai consumir e também o direito a produzir, estão as condições jurídicas que podam proveer esses direitos. Creemos que esse é um debate que temos que desenvolver no nosso seminário e ver de que maneira superamos algumas questões e começar a ver que há um inimigo comum em toda a América Latina. Quais são os passos que precisamos dar para construir uma organização que possa levar adelante, não somente as reivindicções sociais, mas planteá-los políticamente, desde o ponto de vista eleitoral e desde o ponto de vista da formação e do fortalecimento dos seres humanos. Por isso é muito importante falar do tema da soberania alimentaria, porque mudando a nossa alimentação podemos evitar chegar a essas doenças. Dizemos que nós não estamos de acordo com que aos filhos e aos filhos se os explote. Dizemos que não a explotação, mas rescatamos o trabalho como uma essência cultural. Nos povos originários, cada criança, cada pessoa tinha uma função específica dentro da comunidade. E todo o aparato do Estado se utiliza para manter esse estado fruto. A questão da reforma que a gente faz nesse país vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, cuente o que cuente, a revolução social. Veja, 17 companheiros policiais e campesinos que não devem. Amado de buscar a policiais, amado de buscar a campesinos. O pé a boca de seis na fiscalia. E vão seguir organizando e luchando por sua dignidade. Então, obrigado por esse espaço, obrigado por dar esse protagonismo aos companheiros. E eu lhes asseguro que codo a codo vamos chegar muito longe, companheiros. Não se pode comprar um vento, não se pode comprar o sol. Não se pode comprar a chuva, não se pode comprar o calor. Não se pode comprar as chuvas, não se pode comprar as flores. Não se pode comprar a alegria, não se pode comprar meus sorris. E não pode comprar a ciência. Não se pode comprar a chuva. Vamos caminhando. Vamos caminhando. Vamos caminhando. Vamos brindando o caminho. Vamos caminhando. A guerra não se vende. Não se pode comprar o orgulho.